Eu acho que nós na vida, muitas vezes, temos vontade de fazer algumas coisas, mas adiamos. Eu preciso ter coragem para sair da zona de conforto, não é? E isso é que é difícil. E o facto de eu sentir que aquelas pessoas estão hoje melhor na vida do que quando nos encontram, é o melhor prêmio que eu posso levar. O meu objetivo é continuar na era, mas com pessoas, ou ajudar as pessoas a se desenvolverem. Eu acredito que o modelo da era é vencedor. Sendo um produto diferente, sem este modelo, eu nunca vinha para o setor imobiliário.